Bem-vindos a mais um vídeo do canal Supermórdia. Estamos aqui com o Paulo Nideck. Valeu, Paulo. O Paulo conversa há um tempão com ele na internet. A gente nunca teve a oportunidade de gravar junto. Finalmente a gente se conheceu agora no curso de hipnose. No curso de hipnose do Alberto, que eu recomendo. Eu ainda estou processando, Alberto. Tudo isso que aconteceu e que eu vi, que presenciei, que eu senti, é uma coisa incrível a hipnose. E o Paulo descobriu que ele é ultra blaster sonambúlico. E você que está assistindo, você que é hipnólogo, sabe que o nosso coração bate mais forte quando a gente encontra pessoas como ele. O sonambúlico é aquela pessoa que entra em estados alterados de realidade muito facilmente. Você imaginava que você entrava tão facilmente em transe assim? Honestamente não. Tanto que aí durante, aí depois você... Você está em transe ou não? Eu falei, nossa... Não, não estou não. Toda vez que eu pergunto para ele agora, você está em hipnose ou não? Você está em transe ou não? Ele nunca sabe agora o que é a realidade, o que não é a realidade. Tem que forçar. Não, está tudo bem. Não, estou não. E uma coisa sensacional é que o canal do Paulo está aqui na descrição. Atenção, você é fã. Vai lá no canal do Paulo. E o Paulo é um canal voltado a desenvolvimento pessoal. Sim. Mas principalmente aprendizagem de novos idiomas. Sim. E uma coisa que eu falo sempre, não sei se eu falo em vídeo, mas eu falo sempre com meus alunos, é a importância de saber inglês para ser um bom hipnólogo. Eu falo isso por quê? Porque um dos motivos que o meu canal fez sucesso é porque eu peguei o conhecimento que era estrangeiro e expliquei em português e o pessoal começou a utilizar. Como as induções de choque e tudo mais. Agora, se você não sabe inglês, você vai estar restrito ao que eu te ensinar. Sim. Você não pode pegar novas fontes, não pode pegar as fontes que eu peguei. Por exemplo, eu aprendi a indução de Elman como hipnótico pelo livro do Elman. Em inglês. Em inglês, não existe em português. Então, a importância... Não há, assim, não tem. Não há, não há. Cara, hipnose, bibliografia em português é muito restrita. Agora que a gente está com o livro do Anthony Jacob em português, por exemplo, e tem o meu Meios Fantásticas, que fala um pouco sobre hipnose. Mas se você quiser pegar livros mesmo de hipnose em português, tirando o Marlos Vinícius, que é um grande nome e um grande pesquisador, que é um livro todo referenciado científico de hipnose, praticamente não tem. Então, hipnose é difícil achar. Eu quero que você fale de como você começou o seu canal, e como você começou a aprender inglês, e como que foi essa jornada de criar esse canal e ensinar as pessoas no YouTube técnicas diferentes de desbloqueio para aprender inglês? Então, eu vou começar te falando, Alberto, uma coisa, uma ideia que eu roubei de você. Acho que você nem sabe. Opa! Que eu fiz uma playlist no meu canal com um curso de inglês. Do começo, meio e fim. Dá toda a base técnica para a pessoa aprender o inglês. E eu peguei essa ideia de você. Que eu vi lá o seu Jesus e falou, ó, tem um curso completo de hipnose lá na playlist e tal. Aí eu falei, nossa, interessante isso. E eu acho que é muito legal, porque quando a gente faz vídeo também, você quer ajudar quem está lá do outro lado. E eu acho isso interessante para o pessoal que curte hipnose, de aprender inglês. É uma oportunidade de você entrar lá, ver a playlist, passo a passo, não importa o nível de inglês, e está tudo lá. Até o final, uma parte já mais, e aí que eu estou falando com o americano e tal. Uma coisa bem interessante, que é uma ideia que eu peguei de você mesmo. Que eu achava super legal. Você falava, tem uma playlist lá, é completo nessa parte. Agora, eu acho que o inglês, ele é realmente, é two language. Ou seja, é uma linguagem que é uma ferramenta. Seja para o cara estudar hipnose, seja para estudar outros idiomas. Eu tenho vários alunos que depois que eles aprenderam inglês, para estudar francês foi mais fácil. Também pelo estado mental, que o cara está mais confortável. Já aprendi inglês. Agora, para aprender francês é mais simples. Só que, por exemplo, a gente está com o pessoal inteligente aí nos assistindo. Você aprender a estudar francês em inglês, já é mais interessante. Primeiro que você está aprendendo os dois idiomas, simultaneamente. E depois, pela proximidade. Então, você pode facilmente passar do inglês para o francês. Pouca gente sabe disso, mas o inglês e o francês, eles compartilham aí cerca de 60% de similaridade. Então, você consegue passar... É muita coisa. É muita coisa. Então, você pega, por exemplo, um exemplo rápido. Natural. Em português, você passa para o inglês e vira natural. Em francês, seria naturel. Sexual. Em inglês, sexual. Em francês, sexuel. Então, acho que uma técnica interessante é você ir achando as similaridades. Os cognatos, né? Os cognatos. Trabalhar com cognatos. E é curioso, uma coisa que me irrita um pouco no inglês, assim, na aprendizagem, os professores... É mais fácil, mais recorrente falar de falsos cognatos. Ah, os falsos amigos, parece... Tudo bem, legal. Tem que saber também. Mas acho que mais importante ainda é saber as similaridades. É verdade. Então, o pessoal começa, não, os falsos cognatos e não sei o quê. É importante. Mas ainda mais os cognatos. Eu gosto muito do cognato, porque o cognato favorece a aprendizagem sem tradução. Ou seja, quando você tem um texto em inglês, escrito com base em cognatos, você consegue entender sem ter que passar pelo português. E vai ficando aquele mindset em inglês. Eu acho que esse mindset que é tão importante aprender outro idioma. Mas e que tá? Eu que eu te pergunto, que... E é legal te perguntar isso, porque você é campeão de memória e também pinólogo, entende do inconsciente e tal. E você falou no curso que a ação motora, por exemplo, de um corredor e tal, é inconsciente. É inconsciente. Eu imagino, será que quando as pessoas falam de pensar em inglês, que falam muito recorrentemente, eu acho que é meio... É o falar inconscientemente. É estar no lado inconsciente, falando. Sim. Na verdade, é você deixar se falar sem se preocupar em como você fala. É igual você vai escrever, por exemplo. Você já teve aquela experiência de... Antigamente, numa época muito distante, a gente usava uma coisa chamada cheque. Eu não lembro a última vez que eu assinei um cheque. Mas tinha aquela questão de ter o último talão, que você não podia errar de jeito nenhum. Aí você ficava tão concentrado na sua assinatura, que é uma atividade motora, que você acabava errando. Sim. Porque a gente não consegue realmente se concentrar em atividades que são inconscientes. E esse pensar em outro idioma é você parar de ficar raciocinando conscientemente sobre aquilo. Sim, é o inconsciente trabalhando, pensando somente em inglês. E eu acho muito interessante... Isso me lembra o pessoal escrevendo placa errado ou coisa na calçada, assim. Tem na internet, escreveu, sei lá, pare ou stop. Aí o P tá invertido. Que deveria... O cara escreve stop, né? Mas ele tem que escrever mais conscientemente e ele acaba errando. É, porque toda vez que você vai fazer uma atividade que é automática, conscientemente você acaba errando. E isso é extremamente comum. É a pessoa que vai ler na missa o evangelho, o cara tá acostumado a ler aquilo várias vezes. O fato de estar fazendo aquilo gera uma tensão e ela começa a fazer isso conscientemente. E uma coisa importante que favorece isso... É por isso que erra a palavra, né? A pessoa vai falar e se enrola. E se enrola, porque ela tá tentando fazer algo racionalmente. E é por isso que é tão importante... As pessoas falam... Você tava até comentando no caminho sobre memorização de vocabulário. Eu até acho importante a pessoa ter um vocabulário mais amplo, mas eu acho mais importante ter... Não sei se você concorda... Ter uma estrutura... Um vocabulário de estruturas mais amplo do que um vocabulário realmente de palavras. Exemplo. Você pode aprender que pra saber onde alguém mora é o What's Your Address, por exemplo. Mas você pode perguntar... Where do you live? Sim. Mas eu prefiro que a pessoa, na verdade, se prenda, sei lá, no What's Your Address e se comunique... Sim. Do que começar a querer guardar todas as palavras e acabar se perdendo. Porque com o What's Your Address você pode saber o What's Your Name. Você pode pegar essa estrutura e fazer várias estruturas. Sem dúvida nenhuma. A partir daí. Sem dúvida nenhuma. E aí a partir do Where do you live? Where are you from? Você vai pegando o Where e vai criando várias estruturas. É mais importante fazer isso do que saber vocabulário. Inclusive, eu falo inglês. Você fala inglês? Tem várias palavras que eu não sei. Um dia me perguntaram como que falava Doninha em inglês. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia como fala Doninha. Tem, aliás, animais em português que eu não sei o nome. Esses dias aí minha mulher tava... Qual animal? É... Doninha. Mas um animal que eu não sabia em português que era cotia. Eu não sabia o que era uma cotia. Em português. Eu não sabia o que era uma cotia. Eu não sabia o que era a diferença de uma paca pra uma cotia pra uma capivara, pra uma doninha. E o cara vai aprender inglês? Ou tem que saber todos os animais. E começa a aprender os marsupiais, os mamíferos. Sendo que no próprio português ele não sabe. Exato. Isso me lembra quando eu tava estudando tempero em inglês. Ou, sei lá, salsinha. Coisa pra fazer. Eu falo, mas eu não sei isso em português. Eu não sei reconhecer isso em português. Cara, eu não sei... Esses dias eu tava querendo saber o que era manjericão. É. Eu não sabia direito o que era manjericão. Ou seja, pra minha comunicação até hoje isso não fez falta. Exatamente. Eu sabia o que era manjericão. Eu descobri qual é de pizza. Porque eu vi que eu gostava dentro de um negocinho ver que eu não sabia qual que era o nome e descobri que se chamava manjericão. Então as pessoas têm que parar com isso de querer saber todos os animais, todas as coisas. Mas aí que tá. O que é interessante no inglês, até se a pessoa já se comunica em inglês, quando ele tem esse entrave, fala, ah, eu não sei. Aí a primeira coisa que eu tenho a impressão é que bate a culpa. Fala, puta, é isso mesmo. O meu inglês é uma merda e eu tenho que voltar lá. Sendo que, às vezes, não é claro pra ele em português. Ou então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito comum pra quem tá aprendendo inglês, é, por exemplo, o cara quer saber, ah, o present perfect, continue perfect. Eu falo, mas primeiro, você sabe bem isso em português? Ah, não existe correlação. Alguma correlação tem. Né? Então você tem que ficar claro. Primeiro na nossa língua é a base, nossa língua que é o nosso signo linguístico, e a partir daí você constrói outras coisas. Não, o futuro é do pretérito. Sim. É, aquele passado mais perfeito, passado imperfeito. A gente tem vários, assim. E eu vejo, eu vejo, eu tento simplificar e enxugar tudo. Eu vejo como presente, passado e futuro. O restante é uma justa combinação. E eu vejo que você faz isso na hipnose no sentido de falar, não, ó, existem essas linhas aqui, e a partir daí são construídas várias outras, né? Sim. A gente... O pessoal tem uma tendência a complicar, falar isso aqui é isso. Isso você faz, é um princípio básico de memorização, que a gente chama de categorização. Se você conseguir pegar aquilo que tem que ser memorizado e colocar em categorias, por exemplo, tem um exercício que eu faço em um dos meus vídeos, que é você falar palavras com N, e a pessoa tem dificuldade em falar palavras que começam com N. Mas se eu pergunto, agora me diga o nome de animais. A pessoa consegue falar os animais porque são categorizados. Ela pensa em animais domésticos, animais que estão na fazenda, sei lá, porco, vaca, cavalo. Você pode depois ir pra floresta, e tem jiboia, e tem zebra, e tem leão, onça. Quando você lembra do leão, você já vai falar a onça, e já vai falar a pantera, porque são categorias, são categorias próximas. Então essa questão de categorizar é muito importante. Agora, depois você fez essa playlist. O que te levou a falar sobre desenvolvimento pessoal? Porque era um canal que deveria ser técnico em inglês, e eu vejo mais vídeos que são de outros temas. Sim, é verdade. São correlacionados de outros temas. Como surgiu isso? Posso ser bem sincero? Diga. Eu sou bom professor de inglês, ponto. Tecnicamente, eu sou bem preparado. A partir daí, eu comecei a ver que num termo geral falta muita confiança pra falar. Por exemplo, o normal é a pessoa chegar ao final de um curso de inglês, se chegar e não falar inglês. A regra é essa. Sim. Então, vendo esse princípio, eu falei, opa, então o que muda aí? Eu tive uma experiência, contar um caso rápido, uma experiência interessante, eu dava aula particular pra um cara, e a partir do zero, em cerca de cinco meses, ele passou a se comunicar em inglês. Ele até falou uma frase que me deixou impressionado. Ele falou assim, alguns pinguins foram vistos na praia, são penguins were seen on the beach. Falei, pô, você tá falando muito bem. Aí eu peguei o computador, abri o laptop, coloquei ele pra falar no Skype, um chat online com o cara do outro lado do mundo. E naquele momento, o cara que tava falando fluentemente comigo, no minuto anterior, quando viu aquela novidade, ele congelou, travou completamente. Aí saiu de fininho, deu uma desculpa e tal. Aí depois, eu falei, o cara sabia, por que ele não falou? Então eu comecei a focar nessa parte mais psicológica do cara ter confiança pra falar. Porque muita gente sabe, mas não tem a confiança, não acha que sabe, acha que não vai conseguir. Se auto-sabota, não tem mais 74. Muito, muito, exatamente. Parabéns, seu canal impressionante. Você vai desligando, com as suas olhas desligando, afundando, vai desligando, isso. Vai relaxando, isso, Paulo. Imagina que você tem uma lousa, um quadro negro. Você vai esquecer o primeiro nome nessa lousa, Paulo. Isso, Paulo. Escreve o seu primeiro nome na lousa. Isso. E agora você vai começar a apagar o que está escrito na lousa. Apaga tudo que está lá. Isso. E você escreve agora Alberto. Escreve o meu nome lá, Alberto. Isso. Isso, Alberto. Quando você abre os olhos, seu nome é Alberto. O próximo nome é falar aqui, seu nome é Alberto. Observe isso? Seu nome é? Alberto. Alberto. Alberto o quê? Alberto Carvalho. Alberto Carvalho. Isso, fechoso. Agora você vai lembrar que você, na verdade, é Alberto Delísola. Você está gravando um vídeo de hipnose. Eu sou Paulo Nidek. Você é Alberto Delísola. Imagina você hipnotizando as pessoas. Você tem um canal no YouTube. E você é Alberto Delísola. Você vai hipnotizar várias pessoas. E você vai me entrevistar. Eu sou Paulo. tem um canal de inglês. Você vai agora gravar comigo. Visitar meu canal. Você é Alberto Delísola? Qual o seu nome? Meu nome é Alberto Delísola. O que você faz? Eu sou hipnólogo. Ah, é? Hipnólogo, psicólogo. Do aulas também. Ah, que legal. Eu sou Paulo Nidek. É um prazer. Eu estou gravando um canal aqui. Sim. Vamos gravar para o meu canal? Vamos lá. Vamos lá. Pode falar aí. Bem, estou aqui com o Paulo Nidek. Ele que tem um canal de inglês super legal também. E, ultimamente, ele tem focado no desenvolvimento pessoal. Aí, Paulo, conta para a gente. O seu canal deveria ser mais técnico. E agora ele está indo para essa parte de desenvolvimento pessoal. O que a gente fez aí nessa mudança? Olha, eu tive essa mudança porque uma vez eu estava com um aluno e eu vi que ele falava fluentemente inglês. Falava frases complexas e tal. Até que eu fui fazer uma chamada com o Skype para ele ter acesso a um estrangeiro. E aquele aluno que falava fluentemente teve acesso ao Skype e paralisou. E eu percebi o tanto que o inconsciente, que a mente pode nos bloquear e nos atrapalhar. Aí eu acabei fazendo. Então, trabalhos envolvendo pessoal em geral. Já assistiu meus vídeos? Já assisti. Qual os meus vídeos que você gostou mais lá? Eu achei legal as lives que você fez falando dessa parte de confiança e tudo. Eu achei bem interessante. Porque a programação é um mindset, né? A pessoa tem que ter um mindset adequado para... A pessoa tem um mindset adequado. Isso agora eu queria que você pedisse para os pessoal inscreverem no meu canal lá. Pessoal, se inscreve aí, então, no canal do Paulo Nidec. Você que segue aí de oratória. E essa parte de hipnose, você quer melhorar a parte de hipnose. Melodia lá, melodia lá. Fala que o meu canal é legal. Vai lá no canal do Paulo Nidec. Fala que você veio aqui do meu canal, do Alberto. E você vai ver lá. Eu tenho certeza que o inglês pode te ajudar bastante aí se você quer aprender hipnose. Até porque o material que tem... Muita coisa veio de mim e tal, mas vai lá na fonte que é inglês. Não tem jeito. Valeu, então, encerra o vídeo lá para o canal Super Memória. Pede o pessoal em se inscrever no seu canal. Então, deixe seu joinha aí, deixe seu curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal Super Memória. E compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Até a próxima. Isso. Agora, quando tocar a sua testa, você vai lembrar de tudo que aconteceu. Vai cair na risada. E se lembra tudo agora. Tá na Globo. Tá bom. O que que passa na sua mente quando isso acontece? Eu não sei. Eu sou muito sugestionável. O termo sugestionável eu não gosto, porque, na verdade, dá a impressão que a pessoa que entra... É trouxa. Dá a impressão que é um trouxa. Mas, na verdade, não é não. É que você entra no flow muito forte. Você entra numa concentração muito forte. É verdade. E é essa concentração que permite a alteração de realidade. E eu fico muito grato de estar gravando com você. Valeu demais. Não vou te protestar de novo, não. Valeu demais. Agora não. Cara, eu tava andando com o Paulo na rua. Eu tava andando com o Paulo na rua e fiz uma confusão mental pra mudar o nome dele. Cara, rapidinho, já mudou de nome. Chegou uma hora que ele falou que não sabia mais o que era realidade. Eu não sei mais o que é real, o que é ficcional. Pois é, né? Aí depois, eu tava conversando lá durante o curso do Alberto, aí alguém me falou, não, inclusive a nossa visão é toda uma ilusão. Eu falei, Deus, não fala isso, não. Tá tudo certo. Eu não tô em trânsito. Tá tudo legal. Não tem problema. Muito legal. Então você é isso aí no canal, compartilha com os amigos e... Até a próxima.